Ó, já tá sofrendo hein, a reduzida, ixi, não vai dar não hein, misericórdia, vai matar o outro do coração, até que a neblina não tá tão densa assim como eu achei que fosse estar, olha que curva... Que chuva é essa? Ah, eu detesto dirigir com um tempo ruim desse jeito. Eu quero ver como é que vai ser para subir essa... que a entrega é lá em cima. Então só quero ver como é que eu vou fazer para subir com essa chuva, estrada de terra, escorregadio pra caramba. Vai ser difícil hein. Olha só. Mas vamos lá. Aqui é a entrada. Olá galera do canal Mixplay, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Universal Truck Simulator. Com essa baita chuva, nós vamos subir um morro, estrada de terra, muita chuva e vamos ver se... Se eu vou conseguir subir né, você não vai ter nenhum problema. Terreno escorregadio demais. Estou aí com o conjunto da Bertolini, entrega de material assim para madeireira né. Equipamentos para madeireira. E vamos subir a serra aí. Misericórdia. Levei até um susto agora. Galera, inscreva-se no canal, ative o sininho, marca opção todas. Deixe seu like, curta, compartilha e deixe aquele comentário bem legal, tá certo? Para quem não sabe, esse é o novo mapa do Universal Truck Simulator. E olha, olha só. Bem bonito né. Então bora. Deixa eu soltar o freio de mão e vamos começar a subida com essa chuva. Deixa eu ver se eu não vejo nenhum carro. Tá vindo um ali. Vamos ver, acho que vai dar para entrar. Nossa, já está sofrendo. Essa região tem muitas subidas de serra. É uma região alta pra caramba. Ó. Já está sofrendo hein. A reduzida. Ixi, não vai dar não hein. Misericórdia, vai matar o outro do coração. Que barulho foi esse meu? Mas deu um trovão, mas um trovão quase que eu solto o celular no chão. Acho que agora vai. Pegou um tranco aí. Será que vai mesmo? Eu já vim para cá nessa região logo quando saiu o mapa, mas com o tempo assim não né. Agora aqui tem que ir na força. Não pode parar. Se parar já era. Agora aqui tem que ir na força. Se parar, esquece. Se parar, esquece. É, acho que agora vai. Vamos aí. Vamos aí 28km por hora. 28km por hora. Chegando aí a quase 30km. 30km por hora. Uma baita de uma subida viu meu. Ó. E sofreu. 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 Olha. Opa! Pensei que não ia chegar em! Chegamos. Eu vou fazer a descarga aí do material e já vou preparar para descer, hein? Eu pensei que ia descarregar rápido, mas na verdade tive que ficar aqui na madeireira, só tinha um pessoalzinho aí, mas que não descarrega, até chegar o eu, o responsável. Agora sim, já descarregou, já parou de chover. Estamos durante a manhã, só que uma neblina, e é com essa neblina aí que nós vamos descer agora a serra. Nós subimos ontem durante a chuva e agora vamos descer com esse nevoeiro aí, até porque temos outra entrega. Mas deixa eu só dar uma olhada, fazer uma observação aqui, caminhão aí da Bertolini. Eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam, Bertolini, tá? Essa skin foi eu mesmo que fiz, então eu queria que vocês deixassem nos comentários aí se ficou legal ou não, se precisa melhorar alguma coisa. Tá aí o caminhão, a carreta, a Bertolini, certo? Deixa nos comentários, eu só não gostei do nome Bertolini ali em cima, ó. Era pra eu ter tirado e eu esqueci. Tá aí, ó. Vambora. Vambora, descer. Deixa eu ligar o... acionar o freio motor e ir embora. Daqui a gente vai pra cidade de Augsburg. Mas talvez eu não faça a viagem toda. Só vou descer aí até a rodovia. Nossa, deixa eu dar uma segurada no freio, porque senão... Vamos lá. Ah, deixa eu ver se é por aqui, eu acho que é, é por aqui mesmo, vou ter que dar uma arrecada. Aqui se não segurar meu, já era, desce com tudo. Até que a neblina não está tão densa assim, como eu achei que fosse estar, olha que a curva. Nossa, vou arrebentar o caminhão desse jeito, pronto chegamos a rodovia, segura, segura, o pior não é isso, só agora eu percebi que eu desci no neutro, o caminhão nem engatado estava, olha a bobagem, olha a besteira que eu fiz. Desceu uma serra dessa, deixa eu fechar o vidro aqui, descendo essa serra no neutro, olha que absurdo. E para quem ainda não veio para esses lados, em sentido Augsburg, que é a nova cidade, venha. Olha, é uma subida de serra atrás da outra aqui, só aqui, essa que eu estou subindo nesse momento, é a primeira, segunda, fora aí a... onde eu subi para a madeireira é a terceira subida, e é subida bruta viu, não é pouca coisa não. É, quando eu vim para cá né, eu não... eu saí da cidade de Pensberg, com sentido a Augsburg, a parte que eu subi, as duas serras que eu subi anteriormente, eu não gravei. Então eu só gravei a subida até a madeireira e a descida, e essa mini serra que eu acabei de subir. Bem, já estamos chegando, vou entrar aqui a direita e esquerda. Bem, chegamos, quero pedir para que vocês inscrevam-se no canal, não esqueçam de ativar o sininho, marcar opção todas, deixe seu like e diga aí o que você achou da nossa viagem com o nosso conjunto da Bertolini. Lembrando que essa skin foi eu que fiz, e eu queria pedir para que vocês deixassem nos comentários também. bem, tá aí, eu vou manobrar aqui, mas já agradecendo a todos vocês, tá certo? Então é isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo, e não esqueçam, inscreva-se no canal! Tchau!